Armaria, eu acho que eu vou já lá em Seu Juarez Dar um cafezinho, passar um pedacinho mais Rinaldo Sabe que ele está em casa, hein? Eu estou tão desajeitada hoje Mas acho que ele não liga para isso não Eu vou lá em Rinaldo passar um pedacinho mais... Rinaldo! Oi! O que você quer aqui, olha, toda descabelada? Toda fedorenta, rupiada, parece que estava pulando no carnaval, era? Ah, mas depois me der dinheiro para me ajudar meus cabelos Você não vai trabalhar, não? O que eu dei para você, não? Aí você não pode não me dar vinte reais para ajudar o cabelo lá em Taim, não? É outra coisa! É não, é porque você é ruim para mim, hein? É, não sai lá da casa, toda descolambada, rupiada Estava me chamando de feia, seu Juarez, faz dorenta Estava me chamando de feia, rapaz Quer dinheiro para arreitar o cabelo? Deu dinheiro para arreitar o cabelo? Deu dinheiro para arreitar o cabelo? Deu não, rapaz, já gastei um com Andes Deu aí, quanto é minha filha? Estava me gastando dinheiro com Andeson Quanto é? Quanto é? É vinte reais Se eu ralhar, rapaz Vou, vai arreitar o seu cabelo, vá Aí eu quero... Você quer se reclamar assim que não é feia, mais bonita dessa Que eu quero... Eu quero ser a gente em casa E quando eu quero, quando eu chegar aqui amanhã Com o cabelo todo irá estar lá de Itainá Você diga alguma coisa Cabelo fedorente Parece cabelo rei de macarrão E aí E aí